As inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras, que prevê concessão de bolsas de estudo no exterior para alunos de graduação e pós-graduação nas áreas de ciência e tecnologia, foram prorrogadas até 6 de dezembro. As chamadas estão abertas para 20 países, entre eles Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Holanda, Finlândia, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Espanha, Alemanha, França e Itália. Outras informações no site do programa Ciências Sem Fronteiras. De Brasília, Maraquenup.